Oi amigos, oi família, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, eu e a minha amiga Jaina, que pra quem não conhece, ela é minha melhor amiga e tem um canal também aqui no YouTube, o link vai estar na descrição do vídeo É Jaina Lima, o nome do canal dela Nós vamos gravar o desafio da música, uma palavra, uma música Só não sei bem o nome do desafio O Ítalo escreveu Pra piorar, né? Ele, ele que vai ser o chefe aqui da brincadeira Produtor, diretor e colaborador E ele escreveu as palavras e ele vai falar as palavras e a gente vai ter que pensar numa música No final, quem ganhar, aliás, quem perder, vai ter que comer uma colher de cinamon Canela Canela Por que você fala cinamon? Não sei Que ser chique Mentirinha Esse make foi especialmente pra vocês, tá bom? Pra gravar o vídeo A Jaina gravou a gente fazendo essa maquiagem lá, que vai estar lá no canal dela, tá bom? Ela foi bem... era pra ter colocado um pouquinho mais, assim, de cor, né? Acho que faltou pouco, amor Falta pouco blush aqui da minha cara Eu passei o blush Bate mais Eu passei o blush na cara inteira Eu passei o blush na cara inteira Espera aí que eu resolvo na falta de blush Quem vai primeiro aí? Pode ser ela, mas já tá suficiente Vai, amor Menina, dá um... Que susto, só porra Até eu olhei Enfia a mão aí, sem pegar Sem pegar Sem pegar, não pega Já puxou? Puxou Jaina Como que é isso aí? É um abre primeiro e canta um Uma primeiro Uma de cada vez Aí você abre e nós canta Vamos até olhar juntos Não, uma de cada vez Hum, como assim? Uma de cada vez abre e olha juntos, tá? Ixi, vai estourar na mão Ah, não dá pra ver, tem que... Respiro? Respiro? É Respira tudo que eu não tenho agora Aquela música, eu não consigo pensar Para de ficar rindo, eu não consigo pensar Respiro? Amor, você não conhecia nenhuma música com essa... Tem que botar um tempo, né? Tinha que colocar um tempo Não dá, porque nós precisamos perder Respiro, vai 30 segundos Eu tô contando na mente, vai, 30 segundos, mais ou menos Não sei, você sabe Então vamos, senão não vai ficar o dia inteiro aqui pensando Vai, amor? Então agora espera que eu tô procurando Falei pra ele colocar uma música aqui O coisa da minha idade, né, gente? Nossa, amor Nossa, gente, é muito ruim É difícil Se fosse pra fazer papel de burra, nós... Eu já tinha ganhado Pra fazer papel de burra, nós duas não seria selecionada Que isso? Amando Para de falar que eu não leio e consigo pensar Deixa eu pensar quieta Não, é que a gente tem que pensar junto Vamos ver a próxima Ilusão Peraí, peraí, senão eu não consigo pensar Eu cheguei no ensino Ilusão Imagina você pra mim Você jamais me olhou Se quer... Sabe qual é essa música, né? Sim Que meu olhar fosse de amor Coração Vitrine Nossa Vitrine? Tem que mostrar vitrine Oi, filho Ai, vitrine tem vitrine, eu sei Eu sou zoada, eu acho, na música Vou te pegar De novo Era pra ser uma palavra que é mais fácil, né? O Italo foi procurar ali Não pensou em nenhuma música Daí eu falei pra ele falar alguma palavra aleatória E agora vai Porque não vai concluir esse vídeo Vai, vai Banana Banana de pijama Descendo as escadas Vale? É de desenho Mas é música Claro Então marca ponto pra mim aí Se eu soubesse fazer edição Eu já colocava aquele oclinho aqui É o calor E nós estamos com a boca falha Porque estávamos gravando Experimentando Doces da Filipina Enquanto meu marido pensava Ele não pensou Porque aqui o tempo vale ouro, minha filha Não, ele não pensou não Ele tentou Conclua seu pelo Conclua meu raciocínio Eu procurei e não achei Você vai falar mais quantos? Vamos falar, vamos dar um limite Que senão não vai ficar aqui até amanhã Dez, claro Dez? Não, mas já começou um pouco o vídeo ali Então vai cinco Cinco, né? Que senão vai ficar muito comprido Girassol 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 Florido no jardim Buscando a luz do sol Sorriu para mim Eu também sou Tem outra música de girassol? Eu não tenho música Só foi, já foi Já foi, já foi Depois a gente confere Se tem ou não tem De repente ela está dando um pelé Na gente aqui, né? Ela está aí Escutando a música Eu aprendi essa música Quando era criança Você não gosta? A Baianas A Baianas Ai, eu vou fazer isso aí Quando ela não acerta uma música A gente tira um ponto dela Aham Boa ideia A Baianas A Baiana Desce, desce, desce Balança nas mamonas Ula, ula, dilá Eu sei qual é a música Estou tentando lembrar Se é a Baiana Ou é a Baiana Eu acho que não é a Baiana É a Baiana Não é? Ah, a Baiana É a Baiana Oi A Baiana? É Aqui, lá estou Você não quis Você não comeu Está lá, papai Procura aí Não, está bom Está bom Filganai Agora? Ai, meu Deus Eu estou vendo Meu canelo Ah, já foi três Se for Vai, vai mais, amor Vamos Você até vai pensar A palavra aleatória Ele fica ali Cri, cri, cri Vira-lata Não anda Vira-lata 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 Em vez de ela pensar Ela fica aí Meio que perturbando Pior que deve ter Aquelas músicas, né? Tem Tem Deve ser do net Das músicas que você ouve De Simone e Simari E companhia Assim Deve ter algum Ou Gustavo Lima Eu pensei que naquela Da Cláudia Leixinha Safado Cachor Sem vergonha Eu estou dura O dia inteiro E você Mas não tem Vira-lata Ai, não sei de nenhuma Não veio na cabeça Mais uma Caramba, Jair Não sei nem Eu sou muito burra Mas eu acho que tem Deve ter Whisky Whisky com Red Bull Com o que? Que porra é essa? É um sertanejo É longe que é Whisky com Red Bull? A propaganda do Red Bull Não está sendo paga, não Então eu vou fazer Perdeu, Jair Bom, pega a câmera Eu fui legal, hein? Eu fui legal Essa você foi legal Ai, já ia fazer uma dancinha aqui Assim Ou chegou um japonês Cheira aí Sabia que você ia fazer isso Cretina Cachorra Cachorra Olha o tanto Vento Deixa o vento dele Ah, nem fez poeira Você saiu da filmagem Ah, eu saiu Ai, porra Eu fiz tudo na minha mão Nossa, eu não saiu Engoliu, Jair Engoliu, Jair? Eu estou sabendo Estou entardido, mano Esse aqui era gostosinho Agradável Agradável no arroz doce Nada mais Vamos fazer assim O próximo então É uma colher de alho Olha, está no meio do seu dente aqui Olha o que você fez na minha mão Você cuspiu em mim Olha a sua blusa Nossa, que cheiro de canela Nossa Mas é muito forte Nossa Nossa Você sujou tudo A gente de canela Vai gostar O que comeu, mulher? Não dá pra engolir não Não dá, né? Não dá Cara, é canela Desafio dado, desafio cumprido É isso aí, gente Gostou do vídeo? Dá like Compartilha com seus amigos E se você ainda não é inscrito Se inscreva no canal, tá bom? E vai lá conhecer o canal da Jair também Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau